A Força-Tarefa da Lava Jato em São Paulo denunciou à Justiça 33 pessoas por supostas fraudes nas licitações das obras do trecho sul do Rodoanel. Segundo o Ministério Público Federal, as construtoras Andrade Gutierrez, Camargo Correia, OAS, Odebrecht e Queiroz Galvão formaram um cartel para impedir a livre concorrência com outras empresas. Os procuradores citam vários funcionários da Dersa, a empresa do governo do Estado de São Paulo, responsável pelas obras. Entre eles, Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, ligado ao PSDB. Ainda segundo o Ministério Público, o esquema teve início em 2004. O cartel foi delatado por executivos das construtoras Queiroz Galvão e Odebrecht. Um dos documentos apresentados é essa tabela, que tem dois campos de valores, um com o nome amor e outro briga. Segundo os investigadores, amor significa acerto entre as construtoras e briga, concorrência. Os preços de cada lote apresentam diferenças que vão de 50 milhões a quase 100 milhões de reais a mais. A Força-Tarefa da Lava Jato acusou 33 pessoas de envolvimento com o cartel e pediu para dividir o caso em sete processos, de acordo com a fase em que cada acusado participou. A Justiça ainda vai decidir se aceita ou não a denúncia. Em nota, a Dersa afirmou que o governo de São Paulo é o maior interessado na elucidação do caso. A construtora Queiroz Galvão não vai comentar. A Odebrecht e a Camargo Correia disseram que colaboram com a apuração dos fatos. O PSDB afirmou que Paulo Vieira de Souza jamais foi filiado ao partido. Nós não conseguimos contato com as outras empresas citadas e com a defesa de Paulo Vieira de Souza.